Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um serviço que vamos fazer nessa sandália e vou explicar um pouco também sobre ela. Na minha opinião, a Zaleia, esse modelo, na verdade esse modelo, é um dos modelos de sandálias mais resistentes que eu já vi. Muita gente gosta de usar essa sandália justamente pelo conforto e essa espessura de solado, que ela é perfeita para o pessoal que tem uma certa idade e também para quem tem esporão de calcanha. Eu vou mostrar porque eu acho que ela é resistente e uma das vantagens dela é na hora de fazer o reparo. Esse material é muito resistente, quem tem essa sandália sabe disso, que demora muito tempo, ela dura muito. E agora, já que ela descolou aqui, a peça dela está intacta, nós vamos fazer o encaixe dessa peça aqui e vamos costurar. Você pode me perguntar, Oswaldo, você fala que essa sandália é resistente, mas ela já está descolada. Eu duvido que essa cliente aqui não já tenha bastante tempo com essa sandália. E na verdade ela só descolou, a peça está intacta, como eu falei. Agora eu vou fazer a colagem dela e vou costurar. E vocês vão ver como é que vai ficar o serviço depois de reforçado. E aí eu posso dar uma garantia para essa cliente que essa sandália vai durar pelo menos aqui mais dois anos, no mínimo dois anos. Ou seja, uma sandália dessa, já com esse tempo de uso, a gente vai reforçar, colar, costurar, e ela vai durar mais dois anos. Isso é se tratar de uma peça muito boa, muito resistente. E é na verdade o que essa sandália é. Então, eu super indico uma sandália dessa para quem gosta de conforto, né? Talvez ela não seja uma sandália para jovens usar, talvez uma menina jovem não vai gostar dessa sandália. Mas quem tem conforto é essa daqui. Vamos fazer o serviço e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou passar cola, porque eu vou encaixar essa tira aqui, no lugar onde era. Ela vai ficar coladinha e depois a gente vai costurar ela. Depois que costurar essa sandália, vai ser mais uma boa temporada que a cliente vai ficar com ela. Você já teve uma sandália dessa aí? Você conhece alguém que tem uma sandália dessa que já teve? Pergunta para essa pessoa a durabilidade que tem essa sandália, essa azaleia. Ela é muito boa. Agora o próximo passo, vamos reforçar com costura. E é a parte que dá realmente a maior resistência da sandália. É quando a gente costura ela. O acabamento dessa costura fica muito bom. A costura fica na parte de baixo, fica em um local onde não vai tocar no chão. Olha só. E aí, minha amiga, acredite, viu? Vai ficar muito resistente. E aqui vai durar muito tempo. É o que eu sempre falo. A linha encerada não apodrece. Essa linha não vai apodrecer assim fácil. Ou seja, está coladinha a sandália. É costurada, não vai soltar mais. Não solta mais. Agora você pode usar tranquilamente por muitos anos que a sandália vai resistir. E essa sandália realmente tem essa característica de ser resistente e ter durabilidade. Pessoal, aqui eu já estou finalizando. E olha só. Deixa eu fazer o nó final aqui primeiro. Ó. Agora, olha só como essa sandália vai ficar resistente. Deixa eu cortar aqui a linha. Olha aqui. Todo costurado por essa borda de cima. Que não vai tocar no chão essa costura. Não vai tocar no chão. Está bem distante. Ó. Por dentro. Todo costuradinha. Toda costurada. Ó. Toda de ponta a ponta. Ou seja, em lugar nenhum essa sandália vai descolar mais. E aí uma sandália confortável, resistente, depois de colada e costurada desse jeito, pode ter absoluta certeza que não vai descolar mais. Então, se eu tenho que indicar uma sandália confortável para você que tem problema de esporão, essa aqui é uma sandália confortável. Essa é a dica que eu vou deixar para vocês. Costurar é sempre a melhor solução para reforçar. Olha aí. Tá. Se gostou, comente, deixe seu like, se inscreva no canal e até nosso próximo vídeo. Tchau.